Você está progredindo, viu? Você está progredindo e quem está de fora está vendo o teu progresso, está vendo o quanto você tem progredido, o quanto você tem avançado e isso tem incomodado, viu? Isso tem incomodado quem não torce pelo teu crescimento. O seu progresso é visível e você tem avançado aos poucos, mas você tem avançado e os teus adversários já começam a ver isso em você. O seu progresso aos poucos vai acontecendo e aos poucos você vai conquistando o seu espaço sem querer nada de ninguém, sem querer derrubar ninguém. Aos poucos você vai avançando, mas só que nem todo mundo tem a mente e a visão que você tem de águia. Tem gente que quer chegar onde você chegou, mas quer derrubar quem está em cima e dessa forma não consegue romper, não consegue vencer. E o motivo de tanta inveja que eles têm de você é isso. Você vai vencendo, vai rompendo aos poucos, porque o crescimento de quem é espiritual, ele não vem de repente. Aos poucos vai acontecendo e aos poucos você vai chegando às suas conquistas. E isso vai causando uma revolta tão grande a ponto deles quererem de todas as formas te parar, deles quererem de toda forma te prejudicar e para te prejudicar eles começam a levantar assuntos e criarem fofocas e espalhar o seu nome no bairro com algumas pessoas da mesma índrome, da mesma caráter do que a deles. Porque pessoas de caráter igual você não dão ouvidos à fofoca, às difamações, às calúnias. Pessoas de caráter igual a você estão envolvidos totalmente no seu futuro. Você é uma pessoa totalmente voltada para o seu futuro. E para o seu futuro ser bem-sucedido, você vai lutando aos poucos, sem dar ouvidos para fofocas, calúnias, difamações. Só que isso já tem te incomodado. Isso tem te incomodado porque se tem uma coisa que você não suporta, é injustiça. Estão cometendo muita injustiça contra a tua pessoa. Isso aos pouquinhos vai te incomodando, querendo tirar você do projeto, mas você ainda passa por cima. Você ainda se faz de forte para eles não perceberem a sua fraqueza e para eles não interromperem o projeto de Deus sobre a tua vida. Isso tem incomodado, tem incomodado a muitos o teu crescimento. Agora, te prepare, viu? Se eles estão incomodados por você ir crescendo aos poucos, quando eles verem você tomando posse daquilo que Deus vai entregar em tuas mãos por estes dias, vão se revoltar mais, vão se irar mais, porque o que Deus tem para colocar nas tuas mãos é algo muito grande a qual impactará até mesmo pessoas da tua família. Você crê, você toma posse nisso? Se você crê e toma posse, curte esse vídeo, escreva nos comentários, eu tomo posse da minha vitória e compartilha. Deus abençoe. E aí